Música Muito bem, são 11 horas e 12 minutos, um ótimo dia pra você que tá aí do outro lado, precisa me assustar assim Eu queria Avisa antes Não, mas senão não tem graça A partir de agora, o Vivo dos Estúdios da TV em Tempo começa a edição especial desta sexta-feira do programa Agora você que tá aí do outro lado, obrigado pela sua audiência Agora sim, bom dia Bom dia! O Gesiel insiste em gritar ali do outro lado Bom dia, Gesiel É uma pessoa desse tamanho, minha gente Com o cabelo todo enrolado, serve pra nada Bom dia, Maral Augusto Serve? Serve que só Tudo presta, mas a gente ama, entendeu? É mais ou menos por aí Um ótimo dia, Maralzinho Um ótimo dia pra você que tá aí do outro lado Estamos começando mais um programa da comunidade O Maral Augusto tá aqui especialmente para mandar um feliz aniversário pro meu pai Chamei, convoquei, ele veio e ele vai mandar um feliz aniversário pro meu pai Manda aí, Maral Antes de mandar esse feliz aniversário pro seu Arthur Eu vou lembrar que ao fim do feliz aniversário, você sabe que vai ter aquela cobrança ala massa e alas mar, né? Do bolo, né? Não é do bolo, não é do bolo Alô, seu Arthur, meu querido seu Arthur Pai da massinha, o genitor, como a gente fala assim mais rebuscadamente Aquele abraço apertado da equipe do programa da comunidade pro senhor Muita, mas muita saúde mesmo Seu Arthur que é um guerreiro e que também é um culinarista de mão cheia Mas só a Márcia e o Ivan experimentaram aquela tradicional dobradinha do seu Arthur Tô esperando o convite, hein? Olha, Papito, vai ter que fazer uma dobradinha especial pro Maral Augusto A gente leva ele aí, não se preocupa não que a gente dá um jeito Segura por gentileza Esse é beijinho, coração, explode Beijinho, coração, explode Peixe, qual é o tipo de peixe que ele gosta? É surubim Então é beijo, surubim, coração, explode Beijo de novo Vou fazer uma coisa assim, entendeu? Papito! Que é o segundo beijo A explosão veio antes, você percebeu, né? É uma coisa assim Melhor antecipado que atrasar, né? É, né? E é antes tarde do que nunca Não tem porquê Quem realizou hoje a façanha? Eu fiz o Amaral A façanha desse teatro Ai, eu achei tão legal Sabe que a chefa não gosta de trânsito Isso é obra de quem mesmo? Olha, é do Moisés, Amaral Eu falei pra ele como eu queria Eu preciso dizer É obra minha porque eu pedi pra ele fazer Considerando que o Moisés abriu o Mar Vermelho Realmente ele é capaz de fazer um penteado Agora sim, faz um milagre em mim Como diz a Priscila Gamba Toda vez que ela chega Ela chega esbafou e diz Moisés, abre o mar, faz um milagre em mim Agora é importante dizer, gente Que eu não vou usar sempre Eu só coloquei esse penteado hoje Porque às vezes a gente tem um momento de rebeldia Às vezes a gente tem um momento de rebeldia Sensacional Eu estou meu rebelde hoje Pra desfazer, por onde começa? Não sei, eu vou descobrir depois De vez em quando eu peço a ajuda do Robson Robson tira uns grampos e tal Depois joga água e aí resolve tudo Maravilha, Marcinha Vamos falar do Aguari Preço? Tem algum beijo pra mandar? Eu tenho um beijo pra mandar Pra todos os telespectadores do programa agora E beleza Você que está no Careiro da Vaza Careiro Castanho Manaciri, Manacapuru Você que está com a gente em Autazes Em Iranduba Você de Parintins, Tefé e Coari Aquele beijo mais que especial De toda a equipe do programa da comunidade Agora sim, você queria que eu beijasse, eu beijei É, eu acho bicho isso, Amaral Beijei? É agora, né? Depois de tantos anos Beijo Aliás, beijar é uma das minhas especialidades Depois de tantos anos, meu Deus Chega ali, mandou um beijo Chega Né? Assim, com essa trilha sonora Eu estou te entendendo, tá bom? Acho que isso é uma maldade Mas vamos lá, falar do nosso agora impresso de hoje Vai ter que mandar mais pra mim também, no final Vamos lá Tá solto O negócio tá uma coisa assim Sexta-feira Edição de número 1324 Esse é o nosso agora impresso Que está em mais de mil pontos de vendas espalhados por toda a cidade Só o que interessa pra você ficar muito bem informado Por dentro dos assuntos do dia Todos os dias, bem cedinho E a gente destaca aí essa manchete de capa Sargento reage a assalto e matar tiros presidiário Ele foi rendido Chegou a ser levado dentro da própria picape Tinha uma arma dentro do carro E acabou atirando quatro vezes no cabra Que estava lá sequestrando ele Inclusive conduzindo a picape, né? A polícia já abriu uma investigação A polícia vai investigar porque ele estava atuando fora do trabalho dele Mas já informou que ele estava com o porte autorizado Estava com a arma dele registrada Então ele está alegando legítima defesa E o inquérito policial vai avaliar se houve a legítima defesa mesmo ou não Então esse agora impresso que está em mais de mil pontos de venda É só o que interessa por 50 centavos apenas 11 horas 17 minutos Obrigado pela sua audiência Ligue, participe, denuncie ao longo desta edição do programa da comunidade Ainda tem o número do WhatsApp 991537959 Para sua participação, sugestão de reportagem Envia aquela sua foto, é sempre bom interagir com você que está aí do outro lado Hoje é sexta-feira, programa especial Já está no ar Show! 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 A CIDADE NO BRASIL